Olá, pessoal! Pessoal que tá vindo ao vivo, boa noite! Pessoal que tá vindo da Raiprise, boa noite também! Sejam todos bem-vindos! Acabei de chegar do atendimento fraterno, que nós temos aqui há, acho que, se não me engano, há uns oito anos aqui, ao qual eu coordeno. E hoje a noite foi uma noite muito especial, muito tanto, que eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu hoje aqui. Deixa eu ver se eu acho um negocinho aqui, pra poder facilitar a nossa comunicação, que fica melhor. Só um minutinho, vamos ajeitar aqui. Estão me escutando direitinho, pessoal? Deixa eu ver se tá certinho aqui. Boa noite, boa noite, pessoal que tá chegando, ou boa tarde, não sei que horas vocês estão chegando aí, em que momento. Sejam todos muito bem-vindos. Já vai chegando aí. A pergunta é bastante instigante, né? Por que é tão difícil perdoar? E aí, pessoal que já vai chegando, vai entrando, vou falar sobre justamente perdão. Por que é tão difícil nós conseguirmos perdoar uma pessoa quando você está diante de uma situação que a ofensa acontece, ou que alguma briga acontece, relacionamento, quando você está em qualquer instante na frente de algo que você sinta aqui mexido? Boa noite, pessoal que tá chegando, Jainara, Adriele, Lore, Pathy, Joelma. Demora um tempinho até ter o retorno de vocês, quando vocês estão entrando. Boa noite, Eliane, Nilson. Vamos lá, vou te ouvir, gosto dessas palavras, querido. Obrigada, Eliane, Lara, querida, beijo pra você. Não esqueça do mapa da sua filha, não, tá? Boa noite. E eu cheguei desse atendimento e eu assisti uma palestra de dois adolescentes hoje, eles falando sobre relacionamentos de irmãos. Boa noite, gente, imagina, tô meio estranha aqui, mas eu resolvi gravar mesmo assim. E falaram sobre justamente os relacionamentos de irmãos e eles deram uma aula pra nós, uma aula. E eles falaram em 30 minutos, eles trouxeram pra fora uma sabedoria que eles tinham dentro deles. Não sei nem, é uma coisa tocante, é, chegou a me emocionar só de lembrar novamente o que aconteceu aqui. Boa noite, pessoal. E foi tão bonito, tão bonito, porque eles, enquanto os dois irmãos, eles têm dois anos de diferença, eu acho que um tem 15 ou 16 e o outro tem 17, 18, uma coisa assim, tá? E eles estavam falando o quanto eles estavam enfrentando desafios enquanto irmãos. E o quanto eles estavam realmente se sentindo testados, porque eles iriam dar uma palestra no atendimento fraterno sobre relacionamento de irmãos. E eles colocaram que eles precisaram parar os dois pra conversar e achar um jeito deles estarem bem uns com o outro, né? E foi muito especial porque eles trouxeram as suas experiências, que pareciam de muitos e muitos anos, pela propriedade com que eles trouxeram, mas acima de tudo, eles trouxeram um método, olha que louco, eles desenvolveram um passo a passo de como dois irmãos podem se harmonizar. E eles não só trouxeram um passo a passo, como eles testaram esse passo a passo por mais de um mês pra ver se funcionava. Pasmem, mas é isso mesmo. E aí eles trouxeram os desafios que eles encontraram pra colocar isso em prática. E o quanto eles se empenharam pra poder fazer a coisa acontecer, mesmo quando um tava se sentindo irritado e o outro com excesso de bom humor. E é por isso que eu resolvi falar sobre isso, porque uma das coisas que eles trouxeram no tema foi o perdão. O perdão e a aceitação. E aí eu cheguei em casa, né, há pouco, desse atendimento fraterno, eu me senti invadida por um sentimento de gratidão tão grande, mas tão grande, que eu senti uma vontade muito grande de compartilhar isso, senti essa vontade muito grande de compartilhar isso com você, porque às vezes, o que que acontece? A maioria das vezes, nós falamos o que os outros têm que fazer, mas nós mesmos não testamos, não aplicamos na nossa vida, não experimentamos antes. Você tem uma parábola, se não me falha a memória, uma história do Buda, se não me falha a memória, que a mãe traz seu filho e diz pro Buda, Buda diz pro meu filho parar de comer doce. E aí ele diz, volte daqui uma semana. Aí a mãe com o filho volta depois de uma semana. Ele disse, por favor Buda, diga agora pro meu filho pra ele parar de comer doce. E ele diz, por favor, volte daqui uma semana. E acho que na terceira, quarta vez que a mãe chegou pra lá e disse, por favor, diga pro meu filho pare de comer doce. Buda olhou pra criança e disse, para de comer doce. E a mãe olhou pra ele e disse, mas só isso? Só isso? Ele disse, não é que agora que eu consegui parar de comer doce, eu posso dizer pra ele, pare de comer doce. Então, isso me faz refletir, eu queria que você refletisse com carinho sobre isso. quantas coisas que você, eu, nós fazemos, que nós não temos moral, entre aspas, propriedade, porque nós nem experimentamos, nós nem tentamos fazer isso acontecer. Nós nem buscamos experimentar. Quantas vezes nós dissemos para as pessoas acabando julgando elas quando a gente, na verdade, não deveria estar olhando para nós mesmos, né? E esse é um dos principais motivos que tornam o perdão uma coisa tão difícil. porque quando um acha que tem a razão, acabou. Principalmente, é muito difícil de dar o perdão quando muitas vezes você está usando o perdão como uma crítica para julgar o outro. e o julgamento é muito delicado, porque o julgamento que nós estamos fazendo para o outro, ele revela o que você tem feito primeiro por você. E o ato da compaixão é como um músculo, ele precisa ser treinado para ser fortalecido e ele exige empenho da nossa parte todos os dias. Todos os dias. Fácil? Nossa! Em nenhum momento estou dizendo que é. muito pelo contrário. Tudo aquilo que traz para nós um desafio revela um aprendizado. E acho que você já me acompanha e sabe que um aprendizado é um acordo espiritual. E eu tenho, meu Deus, eu olhei há pouco agora, são 920 comentários até agora. E eu li um por um. E eu notei a dificuldade das pessoas perdoarem, elas achando que os outros estão errados, ela que está certa. Não importa. Perdoe quantas vezes for necessário o seu próximo para que você também possa ser perdoado quantas vezes for necessário quando você errar. Quando você meter os pés pelas mãos. essa energia do perdão é uma energia de compaixão, de compreensão. E ela está ligada muito forte a um dos acordos espirituais e amanhã eu estou revelando um teste para quem quiser fazer sobre os acordos espirituais. O link está aqui em cima, clica lá. Mas hoje eu queria deixar para você esse recado. Um recado muito importante. Se você guarda mágoas, se você guarda rancor, se você está presa a lembranças do que foi feito para você no passado, com certeza uma das coisas que você veio aprender nessa existência é o perdão, desapego, deixar o passado para trás. E quando você consegue olhar para a sua vida hoje e principalmente para todas as pessoas que já passaram pela sua vida hoje até hoje, mesmo aqueles que você poderia chamar de malas, de situações complicadas, de problemas, agradecer por cada desafio porque eles te tornaram a pessoa que você é hoje. Mesmo que não seja a pessoa que você gostaria de ser, você é essa pessoa hoje e um dos motivos é toda essa gama de experiência que você traz consigo. E é por isso que olhando para tudo que nós já vivemos, se nós tivéssemos consciência, essa acho que é a palavra consciência do que nós estamos fazendo, para onde nós devemos ir e principalmente tivéssemos ciência de que cada decisão que nós tomamos vai nos levar para um outro ponto que pode nos complicar ou atrapalhar, nós estaríamos mais presentes para o aqui e o agora. Estar presente no aqui e no agora não é apenas só para trabalhar a sua mente, para não te deixar ansioso, para não te deixar pré-ocupado, estar presente aqui e agora é estar num estado de presença na vida, onde você olha para a vida e você consegue apreciar ela mesmo estando diante de desafios. E isso é uma conquista que é diariamente feita por cada um de nós quando acontece uma situação que alguém corta o seu caminho no trânsito e você decide xingar até a quinta geração ou você decide olhar para aquela situação e pensar puxa vida será que ele não está com pressa porque de repente ele está atrasado tem mal em algum lugar e escolher compreender a situação e tipo o que ainda bem que não aconteceu nada vai em paz é uma escolha quando você chega em casa e você percebe que o seu parceiro a sua parceira não está bem ela começa a brigar com você e você decide não brigar com ela é uma escolha são decisões e assim todos os dias chegam até nós diariamente nem sei quantos quantos estímulos para que a gente possa parar e ter consciência do que está fazendo aqui e agora e quando não se tem consciência do que se faz aqui e agora a vida fica muito difícil difícil a vida fica cruel a vida parece se tornar injusta a vida parece que está contra você e você tem a sensação de que está remando contra a maré você tem a sensação que simplesmente não vai para frente esse ao meu ver é a grande diferença de uma pessoa que busca se conhecer para aquela que não está nem aí a que busca se conhecer ela vai continuar enfrentando seus desafios só que vai ter uma grande diferença ela vai entender os recados que estão por trás ela vai conseguir levantar e sacudir a poeira ela vai saber o que fazer aonde ir enquanto que uma pessoa que nem entendeu nada disso e não quis entender nada disso ela simplesmente se coloca no papel de vítima de coitadinha achando que ela é realmente a vítima da história toda e todo mundo está contra ela e a vida se complica mais e mais a cada dia seja nos pensamentos seja em preocupações em ansiedade depressão problemas de relacionamento baixa autoestima problema financeiro desemprego tudo isso reflexos de tentativas de tentativas da espiritualidade te pedir vamos se conhecer vamos descobrir mais para que você veio para cá e é isso que eu te proponho eu te proponho esse desafio hoje vamos se conhecer um pouquinho mais vamos expandir essa corrente e compartilhar esse material essa live que eu estou fazendo aqui hoje com o propósito de despertar a vontade do outro seguir em frente a vontade do outro crescer do outro evoluir me ajuda a montar essa corrente me ajuda eu peço a tua ajuda por que que eu peço a tua ajuda porque eu acredito que juntos nós somos mais fortes e vamos mais além eu acredito que um mundo onde julgamento não há espaço o amor renda mais fácil eu acredito que um mundo onde as pessoas saibam o motivo delas terem nascido torna o mundo mais consciente consciente de estar aqui e agora e existe um movimento que está acontecendo que é um estímulo coletivo para essa humanidade despertar então se você for olhar nunca se teve tantas oportunidades de de você se tornar uma pessoa melhor de nós nos tornarmos uma pessoa melhor abertas aqui em cima no link eu estou te trazendo uma oportunidade você vai lá e decide se quer ir ou não e se você não quiser ir está tudo bem o universo vai te trazer um outro estímulo de uma outra maneira pode ser um estímulo não tão positivo não tão fofo não tão delicado como eu estou falando agora aqui com você pode ser um estímulo pela dor pelo sofrimento mas isso é uma escolha sua e está tudo certo porque não existe caminho certo e errado existem caminhos diferentes porque nós somos diferentes e cada um segue esse caminho conforme precisa ir só que se você quiser aceitar esse convite clica aqui em cima dá uma olhadinha no material principalmente para te entender sobre a tua vida onde tu estás aonde as tuas escolhas estão te levando para te entender por que que tu nasceu como organizar tua vida para isso descobrir um dos quatro grupos dos acordos espirituais que amanhã eu vou liberar esse terceiro passo dessa jornada dos acordos espirituais vai lá está em tempo semana que vem está caindo fora do ar esse material é meu presente para você um presente meu lapidado depois de mais de dez anos de experiência de conquista de merecimento para ter acesso a essas informações e que eu trago aqui como minha contribuição para você e quer dizer aproveita e principalmente eu quero agradecer agradecer aos mais de novecentos e vinte comentários nós já estamos em onze mil seis oitocentos e quarenta e quatro pessoas que estão participando nem todos deixam seus comentários eu adoro ler os comentários eu adoraria que você deixasse o seu comentário lá mas agradeça no dia de hoje antes de dormir lembre do que aconteceu e agradeça agradeça porque torto ou direito aquilo vai te tornar uma pessoa melhor mais cedo ou mais tarde vai te tornar uma pessoa melhor melhor e se você precisa se encontrar Regiane Antunes aqui em cima tem um link esse link vai te ajudar a te encontrar se você está se sentindo sozinho participa desse grupo que está aqui nesse link é um grupo de pessoas que quer dar um basta e querem dar uma guinada nas suas vidas aproveita as oportunidades estão colocadas e os pedidos estão sendo feitos com carinho para você evoluir então agarra isso Adriele sinceramente você tocou no fundo da minha alma as lágrimas caíram obrigada minha querida você não imagina o bem que tem me feito querida obrigada Rosa querida nossa grande veterana no curso dos acordos espirituais Patrícia acredito demais no teu trabalho gratidão Daniela muito obrigada obrigada enorme estou amando seus vídeos gente obrigada pelo carinho de vocês eu sinceramente tenho que agradecer muito que o que eu faço aqui é um trabalho sério é um trabalho que traz o meu melhor para você se é o melhor do mundo com certeza não tem muita gente bacana me escrevendo coisas muito lindas e que eu tenho inclusive estimulado por favor faça você o mesmo compartilhe o seu conhecimento curte esse material compartilhe essa live que você está vendo agora se você lembrou de alguém que está precisando ouvir o que eu tenho que falar Fátima obrigada Regina Antunes muito obrigada gente desejo para vocês uma excelente noite espero encontrar vocês amanhã no vídeo que vai ser liberado às oito da manhã onde eu vou liberar um teste para você descobrir que grupo dos acordos espirituais você pertence e ainda vou falar sobre os mitos que as pessoas falam na hora de cumprir seus acordos espirituais também vou falar sobre as principais perguntas dessas novecentas e vinte que me foram feitas que agora com certeza já está mais breve muito em breve acho que amanhã a gente está batendo mil perguntas e são onze mil quase doze mil pessoas participando dessa jornada lá eu quero agradecer imensamente a você porque são quase doze mil famílias mexidas não é um curso porque os acordos espirituais é um curso mas são pessoas que estão tocando as suas famílias e que isso vai se reverter para os seus amigos no seu trabalho então é uma dimensão muito grande e isso me enche o coração de sentimento de dever cumprido e eu agradeço a você que me ajuda a compartilhar esse material que se sente em busca de algo maior que sempre sentiu isso e que por algum motivo o andar da vida se perdeu você está no lugar certo amanhã eu espero você lá quero ver você o seu comentário depois que você descobriu a que grupo dos acordos espirituais você pertence inclusive vou responder também se pode ser mais de um tudo vai estar respondido amanhã lá e domingo gente vocês vão fazer uma doideira domingo um dia dos pais foi o único dia que eu consegui encaixar mas como eu estou tão comprometida com vocês eu decidi que eu vou fazer igual eu fui compilando nesses 920 comentários erros assim muito 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 delicados erros gravíssimos que fazem as pessoas afundarem na sua vida e eu decidi montar uma palestra sobre isso e essa palestra é diferente que nem amanhã nesses passos que estão sendo gravados e disponibilizados para vocês vai ser ao vivo comigo domingo às 8 da noite então eu quero já te convidar é o mesmo link esse aqui que está aqui em cima reserva ali uma hora uma hora e meia para mim que eu vou falar sobre os principais erros gravíssimos que as pessoas eu detectei nessas 920 depoimentos comentários pedidos de esclarecimento pedidos de ajuda para ajudar você a não cair nesse erro vou falar sim sobre a questão do curso para quem quiser ir porque terça-feira vai abrir essas vagas e vai ser muito curto o período de inscrição terça, quarta e quinta só só e ainda Rosa isso é inédito eu vou fazer um teste com você ao vivo comigo e esse teste vai te revelar na hora se você está ou não no caminho legal né esse teste é novo viu Rosa Isaíde eu não consegui entrar no seu link não apareceu o meu e-mail não aceitou o meu e-mail ué Isaíde estranho tenta de novo dá uma espiada no spam dá uma olhada porque precisa confirmar você coloca lá o seu e-mail aí você vai lá na caixa do seu e-mail busca lá o e-mail falta só um clique pode ser que esteja na caixa de spam que é bem comum infelizmente vai lá confirma que você vai ter acesso e aí uma vez que você coloca ali não precisa mais confirmar na caixa de e-mail é direto tá bom gente um grande abraço para vocês espero vocês amanhã no terceiro passo dessa grande jornada que eu apelidei de jornada do buscador e todo buscador tem um princípio todo buscador tem alguma coisa que acorda ele e eu queria saber de ti o que é que nesse instante você percebe que foi um divisor de águas na tua vida que fez com que você despertasse essa vontade de ir mais além escreve para mim aqui embaixo que eu vou adorar ler gente um grande beijo vejo vocês amanhã ou se não amanhã nos comentários quem não comentou ainda domingo ao vivo a partir das oito horas reserva uma hora uma hora e meia para mim uma hora é pouco para mim eu não consigo ficar em uma hora uma hora e meia tá bom já se cadastrou região tenha uma ótima noite beijo rosa beijamos gente nos vemos na próxima live tchau tchau